Um pequeno comentário sobre a entrevista de Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central, publicada com certos tardes, aliás, pela Folha de São Paulo, recentemente. Em primeiro lugar, a entrevista é ao mesmo tempo de economista e de político, e a parte política da entrevista é mais proeminente, mais interessante do que a parte econômica. Na parte meramente econômica, o que Armínio Fraga diz é que a política monetária está com problemas e a política fiscal também, e que o governo deveria redobrar esforços para ajustar a política de combate à inflação e ajustar as contas públicas. No meu entender, economistas como ele, que são, na verdade, porta-voz do sistema financeiro, funcionários do status quo, costumam exagerar muito as dificuldades da política monetária fiscal no Brasil. Por exemplo, as expectativas de inflação estão um pouco acima do centro da meta, mas um pouco e abaixo do teto. Nada indica que haja um risco muito grande de descumprir a meta de inflação, muito menos de um fiasco que ameaçaria politicamente o governo Lula, como diz o entrevistado Armínio Fraga. Na parte fiscal, também há muito exagero da parte desses economistas. É um problema a questão fiscal? Sim, sempre é. O governo tem que tomar cuidado com o desequilíbrio das contas públicas, com o crescimento da dívida, mas nada sugere que o governo esteja caminhando, que o Brasil esteja caminhando para uma crise fiscal. Nada disso. Há problemas, mas há problemas administráveis e a dívida pública brasileira tende a crescer mais pouco e a dívida líquida, que raramente é mencionada por esses economistas, é muito menor do que a dívida bruta, que costuma ser o alvo de comentários. Então, na parte econômica, é muito exagero. Agora, a parte política da entrevista é curiosa, porque revela duas coisas. De imediato, uma preocupação dele como porta-voz do mercado financeiro com a sucessão de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, que deve acontecer no final do ano. Está se armando toda uma claque, todo um coro para tentar intimidar o ministro Andrade e intimidar o presidente Lula na escolha do sucessor de Roberto Campos Neto, que foi indicado, lembrem, por Bolsonaro. Esse tipo de gente gostaria, idealmente, que o sucessor de Roberto Campos, não podendo ser ele mesmo, seja alguém equivalente. Mais um funcionário do status quo, mais um representante dos interesses do sistema financeiro. E querem evitar a todo custo que o governo opte por alguém mais independente desses interesses. Essa é a questão. Então, para conseguir esse objetivo, ameaçam, como ameaçou o entrevistado, com um caos, com um fiasco, que pode ser até político e atingir gravemente o governo. Essa é uma parte. A segunda parte, um pouco mais à frente, é a preocupação do entrevistado, que é a preocupação de boa parte do sistema financeiro, do mercado, da mídia, com a sucessão de Lula na eleição de 2026. Já se dá como virtualmente certo que Lula será candidato. E o que esse tipo de pessoa quer é construir, como ele diz claramente, uma terceira via. Uma terceira via que escape ao centro-esquerda do Lula e à extrema-direita representada por pessoas em torno de Bolsonaro. Essa terceira via, entretanto, não se mostrou viável até agora. E não há sinais que ela venha a ser viável em 2026. Veremos. Tanto que o Amílio Fraga chega a ponto de imaginar que a terceira via possa ser construída pelo centrão. O centrão o que é? É um conjunto de forças políticas retrógradas ligadas à corrupção, ligadas à fisiologia, ligadas a se alimentar com o orçamento do Estado. Então, é um triste destino da terceira via que se preocupa tanto com o equilíbrio das contas públicas, supostamente, estar agora dependendo do centrão para construir uma terceira via. É pouco provável que isso aconteça. Então, a chamada terceira via, que tem como um de seus intelectuais orgânicos Amílio Fraga, vai tentar, na verdade, impedir que o governo Lula se distancie dos compromissos assumidos na arca de Noé, como o Lula chamou, em 2022. E, caso não seja possível, jogar com a carta da extrema-direita, porque a direita, dita liberal, não tem nenhuma inibição, quando necessário, de partir por uma aliança, por uma aproximação com a extrema-direita no Brasil e em outros países.